Música Fala galera do Nardini Club, tudo bem com vocês? Adriano Taguchi aí pra mais uma review dessa semana E hoje eu tô com o meu brother que tava meio sumido aqui Diego Martins É nóis Esse moleque chavoso aqui Chavoso mesmo a canela Então galera, hoje o fumo vai ser o argiline banana vanilla, que é banana com baunilha Um dos novos sabores da argiline Semana passada eu trouxe a Xtreme Mint E hoje vamos falar desse sabor aí em específico É para o cheiro Como na última review vocês viram, o saquinho novo da argiline Hoje não tem hot pack Porque é mais ou menos padrão, tô usando o calor de hoje Então eu nem fiz o hot pack O corte é o padrão da argiline também Mesmo da última review Saquinho aqui, tá? Muito, muito melasso mesmo Fala do cheiro O cheiro você consegue sentir O... Bastante presente a banana Como se fosse uma banana caramelizada Com... Uma pegada da baunilha mesmo Que foi assim, tipo um cheiro bem equilibrado Bem agradável Vamos ver o que o Diego lá acha aí Bom... É... Para mim aqui, assim Nenhum cheiro sobressai ao outro, né? Tanto da baunilha quanto da banana Para mim é sensacional É... Pelo que eu fumei um pouco, né? É um fumo... É um fumo muito bom Apesar de ser doce Não é aquele doce enjoativo, né? Fala aí já O que você achou aí? Bom, antes de dar minhas considerações aí, galera Vou apresentar o setup de hoje, tá? O Amazon Jumbinho transparente O Amazon Fit Com o prato lançamento aí da Amazon Mandala Plate Feito aí especialmente pros mini-monstros Rocha 1 Mukabou Predator Islâmico Usando o Lotus da Kalud Dois Coco Brasil Fervão hexagonal aí Mangueirinha e a Color Rose A gente tá fumando aqui aproximadamente A uns 15, 20 minutos, tá? Sem nenhum gosto de queimado, nada Bem tranquilo Vamos falar aí das considerações aí do sabor Muita fumaça, hein? Bastante fumaça O Arteolinho tá fazendo bastante fumaça O sabor dela É... É um pouco menos intenso que o cheiro, tá? Mas não perde muita coisa Bem tranquilo Como no cheiro O sabor dele fica bem equilibrado A banana e a baunilha Achei que ficou um mix bem casado, tá? É... Não só pra fumar ainda de frio Hoje mesmo tá calor aqui em Maringá Tá bem tranquilo de fumar Não tá dando problema nenhum Tá bem gostosa a sessão mesmo Cara, eu achei uma proposta muito boa Normalmente banana pura Ela chega a ser um pouco enjoativa Mas esse mix ficou... Ficou show Mais uma vez a Arteolinho E acertou no mix Ficou bem... Bem bacana, né Diego? Eu tô Tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Com o fundo, Diego? Acho que tudo que tinha pra falar Já foi resumido por você, né? As minhas considerações que você teve São as minhas, né? É um mix... Assim, esse mix entre banana e baunilha Ficou muito bom Mas é difícil hoje no mercado Você ter uma essência, um fumo Tão equilibrado como esse Realmente a gente me acertou Ainda mais eu que não sou muito fã de banana Mas esse ficou muito show, cara Ficou muito bacana Show de bola então, Diego Bom, galera, acho que é isso, tá? Se ficou curioso aí Com fumo Compra pra experimentar Compra aí 100 gramas Beleza? Vale a pena mesmo Queria deixar um grande abraço aí pro Rubens Tá, Geline? Pro Ale Beleza? Então de parabéns aí pelos fumbos novos aí Pelo menos os que eu experimentei Estão muito top Tá? E... Final de semana agora 10 e 11 Foz do Iguaçu Presente do Gil Galera presente em peso mesmo Várias marcas Beleza? Quem for lá A gente se tromba lá Na sessão lá Comando um arguile Tranquilamente Troca uma ideia E é isso aí Vamos ficando por aqui Deixa seu like aí, ó Aqui embaixo, tá? Ajuda a crescer bastante aí o canal Se inscreve E vamos compartilhar aí com o mundo do arguile Que é só alegria Feito Só isso aí, Guilherme Queria mandar um grande abraço lá pro Gil, né Pro Silvio Que estão fazendo esse mega evento aí, né É... Compareça lá, galera Tem tudo pra ser um bom evento, né É... Com super lançamentos É... Fumar com a galera que... É... Você gosta, né E é isso aí Infelizmente eu não vou, né Pra ganhar outra moto Mas... Dá uma oportunidade pra outra pessoa ganhar Outro feliz árvore dele, né Se ele ganhasse, ele ia tatuar a cara do Gil no braço Eu tenho a Amazon aqui, ó Tá aqui comigo, pra onde eu vou Mas não vai descer dessa vez que eu vou ter a tatuagem Vou falar pra vocês Esses caras são sem limites Galera, grande abraço Valeu E até semana que vem com mais novidades Nois Tamo junto Valeu Outro... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma